Dramático, o Corinthians no final da primeira partida da Copa Libertadores 2012, cruzamento na área, bala, para o gol! Do Corinthians! Ralf! Gol do Timão! No finalzinho do jogo, no último segundo! No último segundo! Ralf sobe de cabeça e desvia profundo no gol! Gol do Timão! O Corinthians empata o jogo! Começa Libertadores da América, o Corinthians com a cara do Timão! Tite vibra, o time vibra, o Corinthians acha um empate no finalzinho da partida! A fiel torcida corinthiana vibra no Brasil inteiro! Ralf! Empata o jogo! Termina o jogo em São Cristóvão! Corinthians! Corinthians 1! Deportivo Tátira 1! Deportivo Tátira 1! O Corinthians empata no último segundo! Tomou! Tchau! 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 Tchau!